Olá, meu nome é Ivan e eu vou apresentar para vocês as máscaras ideais para a sua prática de mergulho. Na Decathlon, nós possuímos três linhas de máscaras. A linha 100, para o iniciante, a linha 500 para o avançado e a Easy Breath, para uma ampla visão e uma fácil respiração. A máscara da linha 100 é facilmente adaptável a cada forma de rosto, pois tem dois tamanhos. Ela possui vedante de silicone, que proporciona maior conforto e impossibilita a entrada de água. Também possui lente em policarbonato, para maior segurança, e correia de silicone, para uma boa fixação e estabilidade. As máscaras da linha 500 possuem três tamanhos diferentes. Também contam com vedante de silicone e as lentes são de vidro temperado para uma boa resistência aos riscos. É fácil de colocar e retirar, pois tem correia de tecido flexível que não puxa o cabelo, além de possuir um suporte para o tubo de respiração. E a Easy Breath é uma máscara de rosto inteiro, que facilita a respiração natural pela boca ou nariz, oferecendo amplo campo de visão em 180 graus. Com sistema de dry top, que impede a entrada de água pela parte superior do tubo. E exclusivo sistema com duas válvulas, que evitam o retorno do ar aos olhos, prevenindo o embaçamento. Além de uma terceira válvula, que elimina a umidade pela parte inferior. Agora você já sabe escolher qual a máscara ideal para a prática de mergulho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.